Música Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna e vamos continuar com o nosso curso O Sermão da Montanha Vamos estudar agora os versículos que nos ensinam sobre a necessidade de guardar e executar os ensinamentos de Jesus Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, veio ao mundo e trouxe ensinamentos para a humanidade como nunca se viu antes Por ser Filho Unigênito de Deus, seus ensinamentos provêm de Deus e não há outros ensinamentos que possam se comparar aos ministrados por Jesus Os ensinamentos de Jesus possibilitam a todos serem perfeitos e ter a vida eterna benéfica no reino dos céus Não praticar os ensinamentos de Jesus Recusar-se a obedecer as leis de Deus Não se arrepender, não parar de pecar e não voltar a se ligar a Deus Ocasionará a ida para o tormento eterno no inferno Estamos no Evangelho de Mateus 7, versículos 24 a 29 Vamos explicar agora cada versículo Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha A prudência é uma virtude que nos faz prever os problemas futuros e, assim, tomar de imediato, no presente, as medidas necessárias para evitar tais problemas A prudência também é uma virtude que nos faz refletir com calma e cautela sobre um assunto delicado Levando-nos a adotar a melhor decisão, utilizando-se o bom senso Assim, quem tem sensatez, quem é precavido, quem tem cautela, quem tem prudência, escuta os ensinamentos de Jesus Guarda os ensinamentos de Jesus e coloca em prática os ensinamentos de Jesus Isto é uma sábia decisão, pois estes ensinamentos serão uma base sólida para a pessoa Que deles fará uso agora e para sempre E a guarda destes ensinamentos possibilitará que a pessoa não cometa erros e pecados Mas possa ser perfeita, como é perfeito o Pai Celestial E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha Quem escuta as palavras de Jesus aprende as leis de Deus E, colocando-as em prática, não cometerá erros e pecados Quem guarda e pratica as leis de Deus e os mandamentos de Jesus Tem uma base sólida, inabalável em sua vida, e nada o derrubará Assim, os justos receberão a felicidade eterna no reino dos céus E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia Quem escuta as palavras de Jesus com as leis de Deus E não as coloca em prática, cometerá erros e pecados Quem não guarda e não pratica as leis de Deus e os mandamentos de Jesus Não tem base alguma, e por isto, cairá E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa E caiu, e foi grande a sua queda Não cumprindo as leis de Deus ensinadas por Jesus E não havendo arrependimento dos pecados que se comete Não havendo o parar de pecar E não havendo o retorno da ligação com Deus Os injustos serão conduzidos ao tormento eterno no inferno E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso A multidão se admirou da sua doutrina Nunca houve antes na Terra Ensinamentos como os de Jesus Por melhor que fosse A sabedoria ensinada Por muitos pensadores Em todos os continentes O que Jesus ensinou Supera a todos Nada há de mais elevado no planeta Do que os ensinamentos de Jesus Quem ouve as palavras de Jesus De imediato sabe que são verdadeiras E que não há outro caminho a seguir A não ser guardar e cumprir Tudo o que Jesus ensina Pela perfeição de sua doutrina As pessoas presentes que ouviram O sermão da montanha Ficaram admiradas Porquanto os ensinava como tendo autoridade E não como os escribas Jesus é o Filho unigênito de Deus Jesus foi feito Antes da criação do mundo Veja o que diz No Evangelho de João 1 Versículo 14 E o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória Do unigênito do Pai Cheio de graça E de verdade Veja também As palavras que encontramos No Evangelho de 1 Pedro 1 Versículos 18 a 20 Sabendo que não foi com coisas corruptíveis Como prata ou ouro Que fostes resgatados Da vossa vã maneira de viver Que por tradição Recebestes dos vossos pais Mas com o precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro E um cordeiro imaculado E incontaminado O qual na verdade O qual na verdade em outro tempo foi conhecido Ainda antes da fundação do mundo Mas manifestado nestes últimos tempos Por amor de vós Assim Sendo Jesus o filho unigênito de Deus Pelo qual a humanidade A humanidade pode ser salva Jesus possui autoridade No reino dos céus Para ministrar as leis de Deus O amor que Jesus tem pela humanidade E a perfeição de sua doutrina Demonstra de maneira clara A quem o escute Que ele possui autoridade No reino dos céus Por tudo isto Quem escuta Jesus Imediatamente reconhece Que Jesus não ensina Como um homem conhecedor de doutrina Mas como filho unigênito de Deus Que Jesus é Veja o que diz No Evangelho de João 1 Versículo 18 Deus nunca foi visto por alguém O filho unigênito Que está no seio do Pai Esse o revelou Deus nunca foi visto por alguém O filho unigênito Que está no seio do Pai Esse o revelou O filho do Pai O filho do Pai O filho do Pai O que diz O filho do Pai O filho do Pai Legenda Adriana Zanotto